O presidente do Senado, de volta às notícias do Brasil, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não está mais em território brasileiro, foi na comitiva que está na COP em Dubai. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai pautar a PEC do mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal já no primeiro semestre de 2024. Essa sinalização acontece menos de uma semana depois de os senadores terem aprovado uma mudança na Constituição que limita as decisões individuais de ministros da Corte. Isso aconteceu semana passada em Brasília e ainda depende de votação na Câmara. Mas vamos lá para a capital federal e quem aparece com a gente é o Théo Cury para contar mais um round desta fricção entre poderes. Théo, boa noite para você. Oi, Yuri. Boa noite para você. Uma ótima noite para quem acompanha a gente. Mais um episódio desse cerco do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal, em meio a esse descontentamento de senadores e deputados com relação à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa insatisfação vem sendo exposta, além, obviamente, das falas de cada lado, seja do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, dos ministros do STF, como aconteceu na semana passada, mas também dos senadores, do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Isso vem acontecendo também por meio dessas propostas que vêm sendo apresentadas. Esse embate começou com uma força maior em meio ao agendamento lá no Supremo Tribunal Federal de assuntos que, de acordo com os senadores e os deputados, são de atribuição do Congresso Nacional, esses deputados e senadores alegaram uma extrapolação das atribuições do Supremo Tribunal Federal em temas que, na verdade, na avaliação deles, são de legislativa. E aí deu-se início a uma série de embates e de uma queda de braço com declarações dos dois lados. Em meio a isso, os senadores aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que prevê mudanças e limitações nas decisões monocráticas, nas decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal e agora voltou à discussão, às negociações, para a votação de uma proposta de emenda à Constituição que muda o mandato do Supremo Tribunal Federal. Os ministros são indicados a partir de 35 anos de idade e podem ficar até 75 anos quando se aposentam de maneira compulsória. Os senadores querem mudar isso e esse texto prevê oito anos de mandato. Obviamente, tudo ainda em aberto, mas essa discussão deve mesmo ficar para o ano que vem, para não conflitar com aquela outra PEC das decisões monocráticas que ainda precisa ser analisada na Câmara dos Deputados. Uma apuração do Gustavo Uribe e também da Jussara Soares de que isso deve ficar para o ano que vem, quando vai ser discutido com um pouco mais de calma, mas mostra esse clima tenso entre o Judiciário e o Poder Legislativo. Essas as informações de Telcuri, sem contar que até o fim do ano tem duas sabatinas importantíssimas para serem feitas pelo Senado, do novo Procurador-Geral da República, o indicado Paulo Gonê, e do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula, indicou o ministro da Justiça, Flávio Dino. Telcuri, muito obrigado pelas suas informações direto da Capital Federal.